Ei! Nunca puzi a prescindência por Babin? Gude zauta ma poça, Shneser! De toda a bai faxessor! Kish, Shnes! Kish, Shnes! Kish, Shnes! Kish, Shnes! Mahlan, alaysa hunaka kublatun li bobo? Kabelni ghadan! Wa anasa a hudu kambiyo ajayka! Kish, Shnes! Kish, Shnes! Kish, Shnes! Ei, não tem nem um beijinho no papai! Se tenta me beijar, eu faço churrasco de raposa! Kish, Shnes, Shnes! Kish, Shnes! Kish, Shnes! Ei! Niaveli caro que se tatco? Acometeu un espac steio trape a nosa! Kish, Shnes! Kish, Shnes! Eh tu fais pas un bijou a ton papa? Si tu me embrasses encore demain, j'tarrache le museau avec mes dents! Kish, Shnes! E aí, você não te mexe meu pai, você vai embora? Se você se mexe amanhã, eu não acredito que eu nem o meu rosto pode ser branco. Se eu não. Ei, vamos fazer um papel de Deus, papa? Você vai fazer um papel de Deus, e eu vou fazer um papel de Deus. Se eu não, se eu forçar um papel de Deus. Vamos só fazer um papel de Deus. Dê-me pusi-tu-sutra, e o de cristão de vato. Ki-cha! Hey, nedeja ta-kin-kovi-pusu? Estle-me da a-sh-pusu. Orafnu-dinshu-ma! Ki-cha! Hey, skal farmand ikke have et lille farvelkys? Hvis du kyser mig i morgen, så bider jeg snudden af dig. Ki-cha! 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 Hei, krijg patakos ingen kusse meer van je. Küs me nog één keer Then I brought you smoother off! Kis meassa Kis meassa Kis bera Kis bera Env lip Hey, no kiss? Vind��서 Kis bera Kis Kить Kis bera Kis bera Kis bera Kis bera Kis bera Kis bera Sissile täta dame musu Johnnagi Seja que você não se torna, eu vou fazer o que você está fazendo. E aí, você não me faz bem antes de sair? Bom, você está tudo bem, você me enerva. Isso vai mal se terminar. Allez, tchau. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Ei, não é um abraço para o pai? Você está rindo? Se você me botar novamente, se você me botar em sua vida, Ei, então talvez seja o louco. Se você me botar Esses abrio... Ta suganu ta mutra crema. Hey, não tomei um nascimento de bye bye léhá ba léhá ba léhá? Toda vez que se falar sobre nascimento, eu não quero deixar isso parcer... Ei apumá, bújú pusí tchemkov. A whole na peu smac pusíos. Leherom, pum áfez! Que suze, lojena, che suiza, che suena guanare tua... Hey, Eagint Kvai, e quem passa da papá? Eu quiseme uma orgulhão pita o antelete! Que suze, lojena, che suiza, che suena guanare tua... Ehi, minha te bacia troca a pôpino tu! Se mi bacias uma outra volta te macho com a faccia! Cadizão! Che suze! Ah, papá me vai vai no qui sua. E aí, não há beso para papi de despedida? Se amanhã me das beso, te voy a morder la nariz Ei, longe de tudo o que você se encontra? Você vai me arrede, vem destone os olhos Ei, você nãoẫnia de tudo o que você está? Coração,ığıres de tudo o que você está aqui Você vai me arrede, eu vou te dar nada Assim, você está aqui Você não vai dar o seu papo? Ei! Gable raflame, bobo, você não me diz? Ei! A bojáček da tatuça? E aí, e não há um beijinho para o papá? Ei, eu não há um beijinho para o papá? Se você quiser me chamar, eu vou te dar o seu rosto. Se você quiser me chamar, eu vou te dar o seu rosto. Se você quiser me chamar, eu vou te dar o seu rosto. Ei, não há um beijinho para o papá? Se você quiser me chamar, eu vou te dar o seu rosto. E aí, não há um beijinho para o papá? Dê um beijinho para o seu rosto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, não me dá pra ver que eu não me desco. Se você não me descoberta, eu vou te dar uma coisa. O que é isso? Eu te digo queavam ficar tão bonitinho. Meu amor. Você tenha ar experience em como ver eu. Se você ver sempre a Canada, você? Ei, vai descobrir quem é isso? O que é que é isso?